Vai chegar aí, vai chegar aí Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as mini skatista ladrão Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as mini skatista ladrão Vem! O que diz! uh-huh, uh-huh, uh-huh yeah, yeah Yeah, yeah, yeah 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 Hoje você perde com certeza, mostra o fim pra mim O que existe é malvadeza, só que hoje É certo, me chame de Hashirama, tô Crescendo demais, sou uma força da natureza Enquanto você, não agreda Eu encaixo no beat, enquanto pode Chega pra falar, cedo eu repite Na rima, cedo é aliado, só tá rogado Pois quando é pra rima, parece, se o disco tá vago Já perdi, como que eu faço no beat? Você não tá entendendo que você Você é da Xilin, que sabe que O que você é da Xilin, que não tem nada a ganhar E se eu rio, agora que eu faço Você é da Xilin, que sabe que Você é da Xilin, que não tem nada a ganhar E se eu rio, não sei porque Se eu não entendi essa sensão Você não tem ver na cidade, por isso Tente a coca de sangue, você não tá entendendo Então quando eu sou, vai né Só o bebê minha antiga, eu tô no pecado Eu sou relâmpago, mas eu não agredo a papição Minha rima não sou inimigo Cari, eu sou relâmpago, não agredo a papição Pois eu vou me salvo, as usinas, ajuda meus amigos Só que você não tem, eu tenho meu cuidado Porque eu sou um presidente, cuidado na pista De cem metros Quando que eu vou brincando com esse beat Sabe que eu tô ligeiro, porque você não entende Você é o riso forte, na verdade Eu tô brincando, porque você virou bem Você é um sem forte na rima, você não vai além Quebra as pernas do Messi, pra ver se ele joga bem Acho que na rima você nem ninguém E quando tem vantagem na corrida, eu só se emprega além Só que pode quebrar minhas pernas, mas eu não entendo Quebra minhas pernas, mas eu continuo sendo engenho Você não tá entendendo talento, pode quebrar minhas pernas Depois você briga pra cinco blood Na verdade não, o espírito se fio Agora na rima eu sou o apavoro Eu que a bosta funciona, na rima eu fiquei nem mal Então não precisa ser, depois é estafa dinheiro Estafa, como é que é fácil? Fica agora, você corre pio Você não vai virar nenhuma história Na verdade você não existe, eu posso te chamar de minto Barulho do primeiro, é o DJ Quer dizer, Lucasinho, faz barulho Só fica Lucasinho Virar as três, dois, um Lucasinho na primeira, só pução de DJ Muitas três, dois, dois, três, dois, três Ei, 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 ei Mas vamos ficar no tempo Vamos ficar no tempo Ei, ei, ei Oh, 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 oh Aí, aí Aham, aham Agora eu sei que eu vou Eu tenho criança, vivo e tô bem de ouzo Eu acho que você é frato e também tá orgulhoso Sabe por que eu vou rir Se eu for ter quebrado, eu despego Eu trago alegria pro meu povo e tô rindo Eu me senti tão grito O pescoço sabe que Quando eu acho que curte o momento Enquanto você quer quebrar, isso daqui é anso Olha pro meu olho, eu tô te torturando por dentro Eu também vejo as crianças, vejo os adultos Cê sabe por que, na rima é certo Que isso é preguês Só que a minha rima é pra todas as idades Tem rima pra menor Só que o menor de 16 Acho que Melhor você pensar direito no cazinho Por isso que na fala eu quero ouvir teu fim Falei de natureza e confesso que Eu sou hipócrita e gosto Preserva a fone na ponte da queima flora Eu voto, eu vou rimando pras crianças Sabe por que eu rindo pras crianças Que é fácil aprender Porque a chanceira tem que crescer Por ser e nem se atacando crescendo Vira um merda igual você Eu sou bem rindo pras crianças na verdade Mas o que na rima é certo eu sim Mas o que vem de sempre eu quero ser inspiração Pra ver o meu subir o dia dando um palmo no café E aí 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 Samuca faz barulho! Mucazinho? Samuca? Mucazinho? 1, 2, 3, 2, 1 Mucazinho